Bom dia presidente, bom dia colegas vereadoras, colegas vereadores, bom dia ao pessoal que assiste pela rádio comunitária, pessoal que assiste pela internet, bom dia também ao pessoal que assiste todas as quarta-feiras, a minha avó Ana que está lá com o raidinho ligado agora, minha prima Anália acabou de dizer que ela estava lá escutando e está vendo o neto aqui, trabalhando pelo povo de São Beto do UNA, minha avó que tem 93 anos e está lá, quero também dar um bom dia a Ilana, a Edilson lá do Serrote, a seu filho Rodrigo, a Papinha, o homem da Macaxeira, a família de Quinha e a sua esposa Freiner e seus filhos Fernando e Fagner, hoje presidente, dei uns fotos de felicitações, faltou um aqui, mas meu colega Bruno colocou, que é Sueli Maciel, que é a mãe de Dalminha, que é, mesmo que minha tia, uma pessoa que toda vida me recebeu muito bem na casa dela, também botei um voto de felicitações a Márcia Macedo, pessoal do, um dia desse perdeu o seu pai, Zé da Serraria, que eu falei a semana passada, a Míria Moraes Carvalho e a Luiz Augusto, amigo do Galegui, que ontem comemoraram o aniversário e me chamaram, mas ontem eu não pude ir, porque ontem tive umas dificuldades, mas graças a Deus foi resolvida lá no hospital, também a meu tio Joaquim Almeida, conhecido como Kika da Fábrica, que hoje reside lá no Gurujão, aonde eu nasci, mas saí de lá com 3 anos de idade, colega Cissa, e fui morar na Rua Nova, viu colega, o primeiro bairro que eu morei foi lá na Rua Nova, faz 41 anos que eu moro nessa cidade aqui, que eu tanto amo ela de coração. Botei um voto de aplauso ao programa TV Diário, a Motinha e sua esposa Rizanja, que dá toda a atenção, sempre está por aqui na Câmara, coloquei outro voto de aplauso ao programa São Bento em Foco, a meu amigo João da Rádio e família, Cassiana e Nilson, que vem contando as histórias de São Bento, e quando há os sábados eu estou em casa, que é muito difícil, eu estou assistindo, mas coisa da internet, depois você vai lá e assiste, né? Quero começar meu discurso, presidente, pedindo ajuda até ao senhor presidente, que a gente tivemos dia 5 de julho lá no bairro, né? Lá no Joaquim da Costa, ao lado lá do meu, do Adailto 1 e Adailto 2 e Ricardo Ferreira, para nós cobrar mais lá o presidente, que foi presidente ou foi diretor que vem naquele dia, presidente? Pronto, o gerente regional da Compesa, que já faz, no caso foi dia 5, nós já vamos para, no caso, 40 dias, né? 40 dias, em torno a gente, vamos para cobrar lá, porque até gostei do discurso do colega aqui, Bruno, colega Neide, que faz situação, que é situação, e sabe disso, que a gente, quando anda na rua, a gente é cobrado toda hora e todo instante. Tenho certeza que o prefeito entende isso, o secretário de infraestrutura, André Valença, entende isso, que a gente é mais cobrado do que eles. A gente é vereador, mora no bairro, quando sai o vizinho, o colega Rinaldo sabe disso, cobra mais a gente, e a gente foi eleito pelo povo para estar sempre cobrando as melhorias da cidade. Não se faz no dia para a noite, mas a gente é cobrado e a gente tem que estar aqui cobrando ao prefeito para ele estar lá sempre fazendo o melhor para o São Bento do Úndio. Quero também cobrar ao prefeito, que ontem eu vi um vídeo na rede social do nosso amigo Nandinho, lá do Ferro Velho, no bairro aqui da colega Cícera. Se o colega, a colega que é lá do bairro, ontem acho que chegou vendo a rede social, ele fazendo um vídeo, e hoje, pronto, falou com o secretário André, quero reforçar isso aí, viu Nandinho? Se puder botar a máquina hoje, que hoje está um dia mais enxuto, para corrigir lá o problema. Já está lá? Pronto, obrigado ao colega Neide e ao colega também aqui, Bruno. Se não começou, vocês estão na obrigação de cobrar o secretário. Estou falando, está certo. Também quero cobrar o prefeito, cobrando, mas outro colega que foi do meu partido, Zé Augusto, cara que eu tenho uma estima muito grande por ele, que vem aí fazendo os vídeos, foi lá ontem, ontem ou foi ontem, ontem, que o colega também, Bruno, esteve aqui e falou sobre a iluminação lá do Ciridó, né, que está um caos grande, mas só não está lá não, o Nilton cobra, tudo. E queria que vocês, vereadores da situação, falassem com o prefeito, que acho que vocês estão sem saber. Eu recebi uma informação agora, eu acho que é, se eu estiver equivocado, na outra sessão peço desculpa, porque eu não fui olhar, mas o cara que me passou a informação, é um cara de total confiança minha, queria pedir ao prefeito que fosse lá ajeitar o carro da iluminação pública, que a gestão anterior deixou 95% da iluminação, quase 100%, né, 95%, presidente, já está dizendo tudo, né, deixou quase perfeito. E vocês acham que estão sem saber, o carro lá da iluminação pública está sem pneu, como é que vai ajeitar a lâmpada da cidade? Então, eu queria que vocês, da situação, fossem dar uma olhada nisso, e se não tiver pneu, o carro de Dr. Walsh parece que é a área 17, ele sempre troca com a quilometragem meia baixa, porque ele viaja muito, nós arrumamos os pneus lá e botamos lá, né, colega Evânio, para poder ajeitar a iluminação pública, viu? Pronto, está certo, você paga o borracheiro, colega, pézinho, né? Então, eu queria que vocês fossem lá, dar uma olhada sobre isso, porque como é que vai consertar a iluminação pública se o carro está quebrado? Então, quebrado não, está sem pneu, né? Também não sei se a Pirelli, com essa pandemia, voltou a trabalhar, né? Mas está lá sem o pneu e não conserta, não. Quero agradecer também a doutor Walsh Cadete, ontem tive um Vigarinhões, tive umas dificuldades grandes lá, acho que o colega Rinaldo conhece, Ângelo, conheci ele ontem, Rinaldo. Cara, 100%, agradecer a irmã, que hoje está sendo operada uma pessoa lá, é da Rua Nova, a esposa do pastor Adriano, graças a Deus, muita dificuldade, ontem tivemos mais uma cirurgia, hoje já está tendo outra, amanhã temos mais e estamos na luta, estamos na luta, estamos na área da saúde. Quero agradecer também o diretor do Hospital Regional, que agradecia a semana passada, a Rayana, em nome de todos os funcionários, o presidente conhece muito bem, conseguimos a cirurgia anunciada, uma senhora com 76 anos, em seis dias conseguimos a cirurgia dela, se Deus quiser, e Nossa Senhora e o Bom Jesus, ela está voltando hoje para casa. E já quero agradecer também a Paulo, que falei com ele, também agradecer a Dalminha, que é uma pessoa de, minha prima, também eu dei o voto de felicitações, que talvez, no decorrer do dia de hoje, vou precisar da ambulância, para ir buscar a anunciada, porque ela tem 76 anos, não pode vir no meu carro. Mas, tanto, Paulo do hospital, como todo mundo sabe, um cara que tem um coração bom, e aliás, todo o prefeito também tem, que vive na igreja, e a gente está aqui para cobrar. Quero agradecer também a Dalminha, que ela disse o que precisasse, procurasse ela. Então, estamos aqui para ajudar uns os outros, e a cobrar as necessidades, que o povo pede a gente. Quando o povo pede, a gente tem que cobrar o prefeito. Quero dar um bom dia a todos, e que o Bom Jesus abençoe todos nós, São Betense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.